Maio Amarelo também na cidade de Caratinga, onde a Prefeitura e a Polícia Militar promovem ações de conscientização no trânsito. Neste ano, a campanha comemora os 10 anos. A Prefeitura Municipal de Caratinga, através do Departamento de Trânsito, com parcerias também da Secretaria de Saúde, da Superintendência de Saúde e a Superintendência de Vigilância em Saúde e a Polícia Militar, estarão nos acompanhando neste mês de maio com várias ações que iremos analisar em todo o Maio Amarelo. Lembrando também que esta ação está completando 10 anos, este ano, esta campanha, e nós também trazemos junto a nós para essas atividades as parcerias que podemos encontrar em termos da sociedade, em termos do governo, de empresas, empresas privadas. Então, o sentido dessa campanha no Maio Amarelo é mobilizarmos a respeito da segurança e a saúde também no trânsito. Teremos várias blitz educativas ao longo do mês de maio. E pedimos a todos que, ao passar por essas blitzes, não desvie o caminho, procure parar, nos prestigiar, porque ali tem sempre um recado que é favorável e é de uso constante no nosso trânsito. É conscientizar toda a população a respeito das normas de trânsito, em razão dos altos índices de acidentes, de mortos e feridos que ocorrem todos os dias. Então, o objetivo da Polícia Militar, com apoio dos demais órgãos do Sistema de Defesa Social e também com o Poder Público, é a conscientização da população com relação às normas de trânsito, que os condutores e toda a população busquem um trânsito mais seguro, respeitando a legislação de trânsito. Legenda Adriana Zanotto